Felicidade Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade É acordar do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade É poder jogar um pano Colar no show do Caetano Cantar ou dar até o dia Felicidade É algum fim de semana Tira uma praia bacana Com todo o sol de arrasar Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade Acordar do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade É poder jogar um pano Colar no chão Colar no show do caetano Cantar ou dar até o dia raiar Felicidade É fim de semana Curtir uma praia bacana Com o pôr do sol de arrasar Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade Felicidade